Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius McFarlane aqui com vocês, ó. Olha aí, rapaz, que isso? Você foi rebatizado, na sua certidão já mudou já, cara. É, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius porque hoje nós temos que falar novamente de Spawn, cara. Mais precisamente de uma entrevista que saiu aí do Todd McFarlane para o site comicbook.com, onde ele fala um pouco sobre o futuro do personagem, entendeu? Fora Mortal Kombat 11 aí, o lutador já vai lançar na semana que vem para o jogo, então a gente vai poder ver como é que está aí na íntegra, colocar as mãos ali, fazer os combos e tudo mais. Só que aquilo, né, cara? O Spawn, ele já está num hype absurdo ali, muita gente vai conhecer o personagem, mas e o futuro dele? Como é que fica? E o Todd McFarlane, ele fala um pouco a respeito disso, a gente vai comentar com vocês aqui e dar a nossa opinião também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você que está aí, para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, estava aparecendo para vocês o meu Insta e o meu Twitter, logo em seguida do Alanius, então vamos lá, meu querido Alanius. Comece falando aí, cara, sobre essa entrevista para lá de interessante, rapaz, com essas informações deliciosas que o McFarlane deu para a gente. Como você mesmo disse, né, o Spawn daqui a quatro dias está na mão. A gente viu toda a trajetória de jogos do Spawn aí, a gente viu que o melhorzinho saiu lá no Super Nintendo, os outros deram uma capengada, né, não trouxeram muito do personagem. Agora o Spawn vem com tudo, né, no Mortal Kombat 11, mostrando até mesmo pela declaração da galera da Netherrealm que ele era um personagem que, de certa forma, estava à frente do seu tempo no que diz respeito ao que ele pode fazer dentro de um jogo ou coisas assim, né. Ele pode tanta coisa, ter tanto recurso e tal que não dava para colocar na época. E agora, que a gente tem tecnologia, ele vai estar só no Mortal Kombat 11, né. Então, em cima do questionamento do Caio, de o que vem pela frente, tem essa entrevista que é muito legal. Eles começam perguntando aqui se a gente pode esperar um novo jogo do Spawn mais para frente, né. E o Todd Farmer? E o Todd Fuck Marlin? Fuck Marlin, meu Deus do céu. Essa vai ficar. E o Todd Fuck Marlin? Mentira, não, peraí, peraí. Opa, Todd Fuck Marlin, por favor. E o Todd Fuck Marlin fala que sim, que a gente pode sim esperar um jogo do Spawn. Ele não sabe de nenhum jogo que foi bem sucedido e tal, porque boa parte, né, do problema dos antigos jogos é a questão da tecnologia, que não dava para reproduzir o que o Spawn pode fazer, né, todas as possibilidades e tal, por conta das limitações da época. Exatamente, cara. Isso é uma coisa bem interessante que ele comenta nessa entrevista, porque ele fala precisamente dessa forma. Ó, eu não sei se eles fizeram direito, na minha mente era uma coisa. Mas ali nos jogos eles apresentaram outra. Aí ele falou dessa questão tecnológica também, mesma coisa que eles disseram no Combat Cast, né, Stephanie comentou a respeito. E de fato, cara, para a gente poder fazer os poderes que o Spawn tem, que são inúmeros, principalmente coisas que precisam de pequenos detalhes, como a capa dele, né, o manto e as correntes, que precisa de uma programação bem foda para poder fazer o negócio ficar fluido e tudo mais, como a gente viu no Mortal Kombat 11, naquela época era bem complicado de fazer. A gente vê isso nitidamente, porque eles droparam, né, Alanis, alguns atributos do personagem nos jogos, tipo a capa, as correntes eram pouco utilizadas, e quando utilizadas eram bizarras, assim, sabe? A programação delas era muito esquisito. Com o lançamento dele no Mortal Kombat 11, e a tecnologia avançada como está, poder fazer gráficos de ponta, né, a era moderna dos jogos, é a hora deles fazerem um jogo do Spawn de respeito, né, cara? Aí eles até perguntam para o Todd, né, Alanis, com relação a aproveitar esse buzz do personagem, porque muita gente conhece o Spawn, ele tem ali a sua fanbase, que a galera é muito hardcore, acompanha as histórias, o Alanis até comentou que os quadrinhos do Spawn, eles vendem bastante até hoje, entendeu? Que é uma história muito legal, a gente recomenda que vocês leiam, eu preciso ler, inclusive. E ele falou que sim, seria legal ele aproveitar esse buzz, que o Todd egoísta diria, sim, vamos fazer um jogo dele para ontem, cara, é o momento de fazer. Mas ele falou que ele prefere ser pragmático, né, que é aquele negócio de você ser pé no chão e pensar mais à frente e não ser muito afobado, e ele diz o seguinte, não é o momento da gente fazer isso, por quê? Apesar do Spawn ele ser bastante disseminado, né, Alanis, o nome dele dentro do Mortal Kombat 11 ali, a gente não tem um buzz tão grande assim, para a galera fora Mortal Kombat e para a galera fora da fanbase do próprio Spawn conhecê-lo. Então o que o Todd pensa a respeito disso? Ele acha muito mais fácil ele conseguir um buzz, claro, agora com o Mortal Kombat 11 DLC, e com o filme do personagem que está vindo aí, que já está sendo feito, deve ser lançado no segundo semestre desse ano, inclusive. Essa seria uma ótima oportunidade para poder fazer com que mais pessoas conheçam o nome do Spawn, e ele até menciona essa questão de pessoas hoje em dia utilizarem dispositivos móveis como o celular, até mesmo computadores portáteis como os notebooks e tudo, que é muito mais fácil você assistir uma televisão, uma série nesses dispositivos, do que você colocar uma pessoa poder jogar um jogo de videogame ali de 8 a 10 horas, que não conhece nada do personagem. Então é muito mais fácil você convencê-los a assistir um filme, uma série, para eles conhecerem o personagem, tipo, porra, que legal, história foda, personagem foda, quero ver mais, gostaria de jogar um jogo disso, entendeu? É muito mais fácil eles fazerem assim e depois criarem um jogo. Sim, questão do buzz, esse é um ponto muito importante, né? Então o Spawn, ele é um personagem de quadrinho, que vende pra caramba, mas você vai conversar com Spawn e pouca gente sabe quem é, e o quadrinho vende pra caramba. Então assim, onde que ele vai ser conhecido? A galera do quadrinho. O que que ele quer? Ele quer que mais pessoas saiam do Spawn. Porque tem cara que joga videogame, mas não lê quadrinho, entendeu? Tem cara que lê quadrinho, não joga videogame. Tem cara que joga no celular, não joga no videogame, e também não lê quadrinho. E tem cara que faz tudo isso. A ideia é que ele quer conseguir atingir o maior público possível, eu acho isso extremamente justo. Pra isso ele precisa criar um buzz, né? Criar um zoom, zoom, zoom. Entende? O nome do personagem precisa estar por aí. As pessoas precisam estar falando dele. Precisa ter um barulho ecoando. A ideia é que o Mortal Kombat 11 já traz um pouco desse zoom, zoom, zoom. O nome do Spawn já começa a aparecer mais por conta do Mortal Kombat 11 do que do fenômeno que o Mortal Kombat 11 se tornou. No momento seguinte, com o lançamento do filme, você tem aí um barulho maior. E aí, sim, é onde você vai conseguir atingir as pessoas que mexem com o celular, que ficam muito tempo no notebook, porque esse filme você joga lá na Netflix, na Amazon Prime, paga nóis. É, com certeza. A galera vai ter conhecimento do personagem e vai falar caramba, que da hora, quem que é esse cara? Nossa, que louco, você viu aquele filme lá do Spawn e não sei o que? E aí o cara que assistiu no celular e tal, de repente vai ver um joguinho dele na Play Store. O outro lá que assistiu na Amazon Prime e lá pelo Xbox, daqui a pouco vai ver um jogo do Spawn. Ah, eu não jogo Mortal Kombat, mas de repente vai sair um jogo solo do Spawn ali. Caramba, é daquele filme que eu vi e tal. Entendem como é que você atinge o público? Sim. Essa é a pegada, esse é o tipo de raciocínio do Todd McFarlane. E a parte interessante é que ele fala assim que eu não quero fazer um jogo do Spawn que as pessoas vão ver aquilo que elas já viram no quadrinho. Ou no filme. É, exatamente. Aquilo que elas já viram no quadrinho ou no filme. O meu interesse é fazer algo que os caras não viram ainda, sabe? Fazer um jogo que o cara vai usar os poderes. Isso é muito legal porque ele mostra o quanto o personagem é versátil, ele mostra um nível de liberdade criativa absurda pra trabalhar com o personagem porque você não fica preso. não é aquele cara que é, por exemplo, Sub-Zero que ou ele vai congelar ou ele vai dar slide se não é Sub-Zero. Ou Ryu e o Ken que se não der Hadouken Shoryuken que não é Ryu e Ken, sabe? Não tem isso. É uma liberdade criativa absurda e aí, contanto que seja um personagem cuja personalidade bate, a questão dos poderes, o que ele pode fazer ali no combate e tal, você pode criar qualquer coisa que o cara sempre vai se encaixar, o fã sempre vai ficar contente e ele sempre vai querer buscar alguma coisa a mais porque ele não tem a marra então tudo que você vai ver dele é sempre novo. Exatamente, cara. Esse ponto da entrevista do Todd ali, do Todd Fuck Marlin que foi muito legal, entendeu? Eu gostei bastante disso que ele falou que ele não quer fazer um jogo do Spawn pra poder se basear em qualquer material que já tenha feito. Obviamente, o core, o núcleo do personagem, como a Lennox disse aí, vai estar lá. Ele quer que a mídia videogame seja uma coisa além pro personagem, entendeu? Que eles possam introduzir ali visuais, ações, até mesmo poderes nunca antes vistos pro Spawn. De uma forma que vai inovar nos videogames para o personagem. E com isso em mente, né, Lennox, a gente já tava conversando aqui antes da gravação, jogos que a gente conhece hoje em dia que se encaixariam na proposta de um game do Spawn que eles poderiam explorar seria principalmente o Marvel's Spider-Man, entendeu? Que é um jogo em terceira pessoa, de mundo aberto assim, não é um mundo tão aberto, mas ele é bem grande. E colocar o Spawn numa situação daquela ali, eu acho que é a única forma que se encaixaria. Eu não vejo o Spawn, por exemplo, num jogo de RPG, mano, eu não consigo. Tem que ser um tipo de jogo estilo Spider-Man mesmo, até mesmo Batman, né, Lennox? É, o Batman Arkham Knight, né, que foi o último que saiu ali, é um puta jogo pra gente representar o Spawn no mundo dele, né, e tal, eu acho que seria muito louco. Mas a questão do Homem-Aranha, o que ele traz ali, né, é o lance dos prédios, tal, de você ter essa distância cima, né, das cidades e tal, eu acho que às vezes isso daí tem mais a ver, como ele chega, né, nos vilões e tal. Eu acho que nesse sentido, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha, eles são bem parecidos, né? Sabe por que eu pensei diretamente em Batman e Spider-Man, que são esses jogos assim que a gente gostou pra caramba? Principalmente por conta do storytelling deles, não só pelo gameplay. O Marvel's Spider-Man, você ainda não conseguiu jogar, Lennox, você não tem um PS4 e tal, mas quando você tiver, cara, jogue, porque é uma coisa linda de se ver, a história é um espetáculo, entendeu? Eu chorei no final, eu emocionei. Eu não só emocionei, como eu fiquei arrepiado e louco pelo próximo que vai ter. E o jogo do Spawn, naquele sentido ali, nossa, velho, vai ser muito louco e eu acho que agradaria não só aos fãs mais hardcore do Spawn, como atrairiam uma grande fanbase também que não conhece o personagem pra poder ir atrás e saber mais. Eu concordo com isso, o tipo de storytelling desses jogos realmente é um negócio impressionante. Um exemplo que dá pra gente ver aí se vai dar certo ou não é o próximo jogo da Marvel, dos Vingadores, né? Mas a ideia é que seja algo nesse sentido, um negócio meio Devil May Cry também, sabe? Alguma coisa assim com o Hackslash e tal. Se você misturar uma ação frenética muito louca com um storytelling da hora mostrando esse lado badass do personagem onde ele vai querer tomar uma atitude querendo fazer alguma coisa certa e vai errar porque ele erra. Se eles conseguirem trazer isso, a gente vai ficar muito satisfeito, vai ficar muito contente e agora a gente sabe que dá pra fazer. E com isso dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui e a gente passou todas as informações aqui, demos a nossa opinião a respeito disso também. Os jogos que o Spawn poderia se basear pra poder fazer um jogo foda do personagem aí. Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso aí, dessas declarações do Todd McFarlane, dessa estratégia que ele tá querendo adotar de Buzz pro Spawn antes de vir um jogo dele ali e a opinião também sobre quais jogos vocês acham que se encaixariam melhor pra poder fazer o do personagem, entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... Vamos!